Porra, porra, porra Esse é o DJ Mandrake, meu moleque é bolacão DJ Mandrake, 100% original Com quatro a cada, que de rádio, kit todo da Ciclone Melody na favela, eu tô partindo pra Marconi Porque ela que o couro come, ela que o couro come Quando eu toco o caveirão, as putinha entra em pane Ela que o couro come, ela que o couro come Quando eu toco o caveirão, as putinha entra em pane Ela que o couro come, ela que o couro come Quando eu toco o caveirão, as putinha entra em pane Entra em pane, entra em pane Quando eu toco o caveirão, as putinha entra em pane Entra em paz, entra em paz Quando toca o padeirão, entra em paz O que fica mais gostoso nesse beat sideral As putas do Elife, elas querem pau As putas da Marcona, elas querem pau As putas da El, elas querem pau Vem feliz a Maria, elas querem pau As putas do Elife, elas querem pau As putas da Marcona, elas querem pau As putas da El, elas querem pau DJ Mandraka, 100% original As putas da Marcona, elas querem pau